Pai, pai, cadê a minha mãe? Tô com saudade dela E aí DJ Germe, e a mandrake, mandrake na voz Diretamente é, restante love fuck Já deu seis da manhã, lá vai eu preparando o café A Gabi se arrumando pra escola O Guilherme tá dormindo muito, preguiçoso meu filho olha a hora O papai já tá muito atrasado, eu não posso perder meu trabalho E ainda é horário de pico, que o busão anda muito lantado E aquela cena não sai da minha mente Eu lembrei do acidente, isso acontece frequente Dores que não vai passar, como eu queria sua mãe de volta Eita vida, como eu queria sua mãe de volta Eita vida, eita vida, que história Eita vida, ser pai solteiro é foda Eita vida, eita vida, que história Eita vida, ser pai solteiro é foda Eita vida, que história Eita vida, ser pai solteiro é foda Já deu seis da manhã, lá vai eu preparando o café A Gabi se arrumando pra escola O Guilherme tá dormindo muito, preguiçoso meu filho olha a hora O papai já tá muito atrasado, eu não posso perder meu trabalho E ainda é horário de pico, que o busão anda muito lantado E aquela cena não sai da minha mente Eu lembrei do acidente, isso acontece frequente Dores que não vai passar, como eu queria sua mãe de volta Eita vida, como eu queria sua mãe de volta Eita vida, eita vida, que história Eita vida, ser pai solteiro é foda Eita vida, eita vida, que história Eita vida, ser pai solteiro é foda Eita vida, que história Eita vida, ser pai solteiro é foda Eita vida, que história Eita vida, que história